O que você pediu O que você pediu O que você pediu A nossa vida, ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te ver Se você quiser, só vai dar você Só vai dar você no meu coração Se você quiser, só vai dar você Só vai dar você no meu coração Se você quiser, só vai dar você Só vai dar você no meu coração Se você quiser, só vai dar você Só vai dar você no meu coração Eu vou dar um cheiro no teu cangote E depois um beijo nessa boquinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que meu amor por essa coisinha Eu vou dar um cheiro no teu cangote E depois um beijo nessa boquinha Vem, 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 vem Não existe no mundo paixão mais forte Do que meu amor por essa coisinha Eu vou dar um cheiro no teu cangote Eu vou dar um cheiro no teu cangote Vem balançar, gostoso meu coração Vem, gozo nesse forró Tô gozo de arrepiar Vem me beijar na boca Suando a minha roupa Nessa vontade louca Vamos dançar Vem, vai, dançar Gostoso meu coração Tô gozo nesse forró Tô gozo de arrepiar Vem, 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 vem Na boca Suando a minha roupa Nessa vontade louca Vamos dançar Amém!